Música Começou a sair esse monte de alergia nela como se fosse uma lepra Na certa eles queriam internar ela A partir do momento que o Apóstolo tocou na cabeça dela Ela começou a sorrir pra nós Dia depois, na segunda-feira, as manchas já sementam Ah, Apóstolo, um abraço, um beijo Era meu sonho, era conhecer o Senhor Aquele momento era a vontade de te abraçar Mas assim como o Senhor deu um toque na vida da minha filha E tudo ali transformou, foi uma felicidade pra nossa família Um abraço, Apóstolo, eu te amo Apóstolo, nós amamos o Senhor, um abraço Deus abençoe a vida do Senhor, a família O Senhor continue orando por nós, nos trazendo bênção Entregando o que Deus tem para o seu povo Nós te amamos, abraço, Apóstolo